Alô? 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 É que irrita mais, mas você tem que saber controlar o recuo dele. Ah, então eu vou comprar a Frost. Frost é bom pra jogar pra iniciante, tipo, ela não tem recuo. Velocidade e brindade, de verdade, ela é boa. E também não tem arma, né? A arma dela eu tomei bosta, mas... Eu acho que eu vou comprar uma Frost, não tem Frost? Então eu vou comprar uma Frost. Vou jogar umas partidas de Frost, só pra você ver. Vamos jogar uma casual primeiro? Pra eu aquecer, porque eu to jogando horizontal desde cedo. Eu tinha que estudar, né? Quem disse que eu estudei? Caguei. Qual parte do ouro aí, não sei, já tá. Ah, eu to na... Ah, velho, tipo, eu to bem no comecinho mesmo. Oh, espera, deixa eu colocar uma mira nas minhas armas aqui. Tira do pronto aí. Ah, beleza, beleza. Se não vai entrar na partida, eu não... Vou entrar com a Frost toda cagada. Isso é uma metralhadora que ela tem? Oh, é uma metralhadora, mano. Se eu fosse você, eu botava cano estendido, que o silenciador diminui o dano e não alcança muito longe. Eu não uso cano. O silenciador só uso em 12, você acredita? Sério? Sério? Doze pistola. Shank? Oi? Você que é um personagem, você joga muito de 12, né? Oh, velho, eu jogo pouco, pra falar a verdade. Tipo, na defesa, você que é um personagem que fica fora de 12, vou comprar ela. Acho que era uns 20 mil. Ah, ela? Agora eu tô com 68 pontos, carai. Deixa eu só... Só mudar a pistolinha aqui. Na pistolinha eu põe silenciador, velho. É, na pistola? Na pistola não tem como, não. Pode ir, pode ir, pode dar a prova aí. Eu tô... Eu já voltei, só que tá indo. NET tá ruim. Ixi, agora tá. Agora foi. Velho, eu quero ver como é que ler esse desafio aí, desse negócio tão bom. Desafio... Ah, não, nem li isso, não. Por que essa porra é da Coreia aí, agora eu já sei. Acho que Hank tá achando mais rápido. É que tipo, né, velho, sábado de manhã, né, velho, tem quase ninguém jogando com a hora do almoço, velho. E era pra ser o contrário, né, velho? Sábado de manhã tem um monte de gente jogando. Daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Ah, não, gente. Ô, muito chato da sua vida, velho. Você é doido, mano? Eu trabalho, estudo, jogo, saio com mulher e depois trabalho. Você estudo do quê? Eu faço veterinária. O que você disse da mulher aí que eu não tinha ouvido? Eu saio com mulher de noite. Diz quando não vem pra casa só pra jogar, tá ligado? Aí. Vou começar. Eu foda assim, vou difuso de escudo. Mentira, eu vou não, vou de AK. Eu não consigo jogar com essa porra de escudo. Você viu meu jacau? Ele tem... Ele tem um skin mó daora. É, uma bolinha. E esse cara aí, esse Sandro com skin de diamante? Cadê? Sabe quantos custa essa skin? Ah, tá. Ah, tá. Sabe, né? Não tem a credibilidade? Você ganha 10 mil? Sei. Precisamos encontrar a bomba. Não, eu vi... Eu vi... Eu vi... Eu vi... Foi da... Do... Do novo... Do Smoke. O Elite. Um bonito, velho. Eu queria. Ele... Ele é todo... Todo novo. Eu não gostei muito da máscara dele, mas eu achei bonito a roupa dele. A roupa dele ficou daora. Esses dias eu tava percebendo que o único que anda de calça jeans é o... O Jäger. Ai, sim. 10 segundos pra inserção. Uma defesa é o Jäger, mas... Achei, achei. Achei, achei. Tem 5 segundos. Tem que ver se dá o tempo de eu localizar. O seu drone achou uma bomba. Vá até a localização da bomba e desative-a. Vai, ó o fuziozão reinando. Vocês acharam uma bomba. Você tá de fuzio? Tô. É tipo diamante da casa de papel. Ah, não sei. É tipo diamante da casa de papel. É tipo diamante da casa de papel. Caralho, vocês já entraram no bomba, velho. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi protegido novamente. Logo tudo vai acabar. Olha a granada de massa. As forças inimigas. Boa! Assistência com rastreio. Vou plantar. Pronto aí, pronto aí, gente. Que eu tô maletando ali. Desativamento de bomba iniciado. Proteger o desativador. Ah, que eu saí nessa porra, tá? Ele mata. Acabou de matar um cara lá. Boa! Ah, ia dar uma volta. Precisa que ele corta. Eu tô maletando. Eu tô maletando. Caralho, essa caveira é de doze. Não matou essa e kill, velho. Vai estrear a Forost. Vou, vou jogar com ela. Vamos ver. Se a bicha é boa mesmo. Óbvio que eu não vou de doze, né? Doze dela é boa, velho. Eu deixei com ela pra ver se é boa mesmo. Só que tipo, é. E ela só tem uma pistolinha, né, velho? Agora que eu vi. Eu ia comprar esse vídeo aí, ó. Só pra ficar fora do bombe. Dentro do bombe ele é ruim. Por causa da câmera, né? Uhum. Proteja as bombas. A melhor apelação de vídeo. Viu que o compensador. Olha a granada, hein? E que... Sabe compensador diminui o recurso? Sabia, gente? De quê? Compensador diminui o recurso. Não sabe. Tipo assim, mostra, mas... Tipo, tem um recurso, mas tipo, é bem pouco comparado... Por exemplo, você bota o compensador na Twitch, velho. Fica muito mais fácil controlar o recurso da Twitch. Alguém joga aranha farbada aqui, ó. Sim, eu ia jogar, mas só tô sem. Por isso eu jogo essa praga dessa Twitch, só de aranha faripada. A morte está bloqueada! Eu esqueci de pôr, coloquei a câmera, sem dúvida. Já tá bom. A câmera dela é ruim. Uh... A câmera dela é a mesma da do Dork, então... Sim, eu não uso a câmera pra Twitch também. Eu usar antes. Eu não uso essa câmera pra nenhum personagem. Tem uma. Tem cara entrando aqui por cima. Pula, fluze! Ah, mentira. O cara pulou metralhando minha cabeça. Ah, e esse multi maldito? Entraram, tá? Ela é da um monte de tiro. Peguei uma na Frost. Não foi ali, não? Olha lá! Olha lá, gente! Falando! Só tem um. Tá aqui ó. Tá aí, tá aí. Tem corredor, tá aí nesse corredor. Ficamos marcando. Na esquerda é isso. Pulo, você tá de onde cara? Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí, pera aí. Tá a porta do bomba. Eu ia na vaquinha, só que é uma viagem, olha lá, olha lá. Eu ia na vaquinha, aí ele virou pra mim. Essa porra é pouca, pelona, velho. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, pouca coisa mesmo. O que eu gosto dela é a parada de pôr no chão. Principalmente quando é avião, mano. Não, imaginou, velho? E aí você põe assim, os caras não vê, Adriana. Primeiro a frosts, ou depois eu vou de lesion, vai se eu não se perder essa. Ah, difícil. Difícil perder essa. Esse cara tá tudo num 1. Precisamos encontrar a bomba. Oh, velho. Porque, sabe por que que... Como falaram que o de frosts, de lesion. Ah. É pô junto, né? O cara cai na frosts e daí cai um lesion nele. Ah, aí ele morre. Porque ele tá com pouca vida. É. É porque tipo, ele cai na frosts e não ativou o lesion ainda. Depois que ativa o lesion. Tá ligado. De ativa, ele já morreu. Eu dei um kill de assistência, eu dei aí, não. Fica alerta, seu drone localizou uma bomba. Faltam 10 segundos. Bora. Faltam 5 segundos. É 5 dias, mano. E a casa de papel. Mano, que merda é essa? La casa de papel, porra. Não, eu assisti no kill não. Que tá ligado agora nas explosão? Não, que foi uma música, velho. O nome dela é a casa de papel. Ah, tá. Vé, agora que eu aprendi compensador seguro-recuo, velho. Eu uso compensador tudo, velho. Você não tem ideia. Tudo que dá pra usar compensador... Vem, é igual, toma aí. Ah, não, gente. Ah, você foi mal, velho. Sabia, não. Ah, velho, meei o cara, gente. Eu vi, que eu dei um tiro só. Olha que eu não tô jogando muito, velho. Olha que eu não tô jogando muito, velho. Olha isso, olha isso. Oh, viaja, viaja. Ele pegou a bunda. Tomou na bunda. Puxa, hein. Fugou em primeiro, velho. Deixa eu até salvar essa... 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 Essa...